Olá, meus queridos amigos, meus amores do terceiro ano, vamos lá para a nossa correção da unidade da segunda roupa. Vamos fazer a unidade 4 e a unidade 5. A unidade 4, eu estou indo na imagem do barato 4, a 51 e a unidade 5, a 56, a 63. Vamos lá para a nossa correção. Primeira questão, na primeira questão, observa o bairro e acontecem as perguntas. Você vai observar aqui o que tem no bairro, observar aqui o diálogo deles. Por favor, sabe onde está o banco? A moça vai perguntar o pai. Sim, ele está na próxima esquerda, a lá da leite. Muitas graças a ela responde. Então ela vai seguir aqui, você vai observar onde é a leite, onde é a esquerda e o chão do banco. Ele está dando as informações, olha, eles estão aqui e ele está dizendo aonde fica. Vocês observem tudo que há no bairro para a gente estar respondendo. Nada é claro. Donde se pode pagar as contas? Onde se pode pagar as contas? É banco, né? Aqui, é banco. Donde se pode pagar as contas? Pan, é pão. Onde se vê de pão? Na padaria. E padaria, em espanhol, é? Pan na veria. Aí você coloca, em lá, pan na veria. Letra C. Donde se vê de... Vamos fazer assim? Está muito pequeno para você deixar em vez de aí, eu vou escrever, tá? É banco. Na letra D. Em lá, pan na veria. 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 Donde se pode até descansar e mirar as minhas mudanças? Onde eu posso descansar e olhar? Mirar, não olhar. Onde eu posso olhar os ninhos, as crianças, jogando? Pan na veria. Na plaza. Na plaza. Olha a plaza aqui. Eu posso tanto, tanto descansar nos bancos, como eu posso olhar as crianças e brincando. Então, em lá plaza. Em lá plaza. Está aí respondida essa questão. Vamos passar para a próxima questão. Que vez tem nas fotos? Olha só. O que você vê? Nós vamos seguir o exemplo da primeira questão. Na primeira letra A, tem uma carniceria. Carniceria, gente, é açougue, tá? É um açougue. É um mercado de carne. É onde se vende carne. Carniceria. É um frigorífico. Você pode colocar frigorífico, açougue, todos os dedos estão certo. Então, depende de carne. Aí, o que é que me responde aqui, primeira vez? Veio. Olha, responde por certo. Veio lá carniceria. Está aqui. Já sabe o que é carniceria. Você vai colocar veio lá, certo? Não esquece de colocar isso aqui. Devolver e o artigo. Aí, nossa próxima letra B, é que nós temos, é de teatro. Aí, você vai colocar veio. É, teatro. Na letra C, tem uma papelaria. Aí, você vai colocar veio lá, papelaria. Na letra C, na letra E, a letra C aqui. Tem um cine. Veio. É, sim. Aí, a letra C, nós podemos ver com a letra E. Tem um hospital. Então, veio. É, hospital. Olha, já tem até o artigo do lado de cada vocável. Na letra C, tem uma floreria. Uma floricultura. Floreria, floricultura. Veio. La floreria. Vamos com a letra C, tem uma biblioteca. Veio. La biblioteca. Na letra C, tem uma escola. Na escola. Veio. Na escola. E na letra I, tem uma parcelaria. Veio. La parcelaria. Está aí respondendo Você vai observar e vai usar o reto B e o artigo Nessa próxima questão Observe a letra S1 Você vai observar e numerar corretamente O que é que eu falei a gente tem aqui Letra A É a veria, letra B Correio, letra C Igreja, letra D Se não é mercado, letra E, batalheria Letra E, letra paz Só vai numerar Então nós temos aqui a primeira imagem É laderia, letra A Essa próxima imagem aqui Nós temos o que aqui? Olha, nós temos o padre O padre que vem na igreja, letra C Nessa próxima nós temos pão O pão é na prontadeira, letra E Nessa próxima aqui nós temos o lucato A carta é no poder, então letra B Essas aqui, frutas, legumes A gente compra o ônibus no supermercado Letra D E esse próximo aqui nós temos os medicamentos Medicamentos a gente compra na farmácia D pra E Nessa próxima questão aqui Olha o que nós vamos fazer Pratique normalmente Você só vai ler o texto, o diálogo Tem aqui Donde vives Juan? Donde vives Juan? Juan responde Vivo ele é bairro de Palermo Aí ele diz pra Juan Como é esse bairro? Juan responde És muito tranquilo Tranquilo Aí ele faz outra pergunta Há praças aí no bairro? Há praças no teu bairro? Ele responde Sim Há praças muito bonitas Então há praças muito bonitas Então há praças muito bonitas Você lê pra praticar a sua fala Não esqueça que palavras convê A gente lê como se fosse B Então nós temos aqui Vives Nós temos Um bigo aqui Juan A gente não lê como J A gente lê como F Juan Não é João É Juan Tá? Pra você e eu poder praticar A nossa pronúncia Nessa próxima questão Você pode só ligar Ligar Pra que lá pra outra Que ela está se referindo Olha Veio as quais elas estão Com os recursos Com os desenhos Estou tomando um helado Ele está a você Estou com um sorvete Vai lá Está lá Pela avenida Vamos comprar umas frutas No supermercado Me encanta passear Com quem na plaza Onde tem uma plaza? Necessita do freio Aí você vai levar Para os poderes Caramba Que grande é essa Conaleria Aí você procura Conaleria E liga Somente assim Na próxima Respute em cenário Você vai escutar O cedrezinho Que está lá atrás No livro E você vai ver De que local Está falando Na letra Está falando De cinema Você marca O cinema Na letra P a gente está falando De solveteria É bateria Você marca E bateria Letra C A gente está falando De pancarteria Aí você Quando vai fazer uma Vanaderia Você marca E na letra T A gente está falando De uma biblioteca Você procura A biblioteca E a biblioteca Está aqui No segundo Vamos a pintar É tipo No colete Donde estão os rios? Donde estão os rios? Donde estão lá? E bateria Onde estão os rios? Os rios? Esse é um Que ela vinha? Ou esse? Olha Esse aí Então você vai pintar Essa imagem aqui Aqui é uma igreja Igreja Então não pintas Nessa próxima questão Você vai pegar os adesivos Que tem lá no material de apoio Ou lá no final Você vai pregar Os locais adequados E cada vez Esse aqui é onde está Faltando Pode estar faltando Alguns locais aqui Então você vai Algo só Alguns pontos Por isso Você vai pregar Para mudar o bairro A aula acontece com as perguntas Olha Depois que você pegou Aí você vai contestar As perguntas Olha gente Nessa questão aqui Na questão anterior Você vai pegar os adesivos Veja só Você vai pegar Então se você pega aqui A igreja Você vê aqui que temos Você pode pegar a igreja aqui Do outro lado aqui Uma padaria Do outro lado Do outro lado E aí você vai Pregando Cada um desses locais aqui Uma das margens Que tem Lá no final Aí você vai responder Essa próxima questão Então Cada um vai responder Da maneira que Que fez Que fez Não é uma resposta muito pessoal Que a igreja teve A igreja da igreja Lá foi com padaria Você no lugar Que você colocar Você vai olhar O que ficou A direita dele O que tiver ficado A direita você coloca Ai Uma Aí você coloca Uma Aí você coloca o nome Por exemplo Você colocou Ai Uma Panaderia Você coloca Panaderia Aqui O que é Na esquina Da praça Tem a praça Olha Vocês vejam Que aqui tem a imagem Da praça Cadê a praça Aqui Vocês vão colocar Num dos locais Da praça Não tem nada Então você coloca Aqui a praça O que é Na esquina da praça O que é na esquina Aí você vai Olhar o que ficou Na esquina da praça Aí você coloca Ai Uma Aí você coloca o nome Onde é que é Que eu Está à direita Ou à esquerda De algum lugar Ou está em direita Em tal lugar Está na primeira rua Está na segunda rua Você pode responder Por exemplo Dessa forma Conselhão É o lugar De estudiantes Lá também tem a imagem De uma escola Então você Como se chama O lugar de estudante Escuela Que hora Na primeira rua Na primeira rua O que é que você Cala e rua O que é que você colocou Na primeira rua Na primeira cara Aí você colocou Aqui Coloca aqui O nome que você colocou E nessa próxima aqui A aula Que cuja o mais ideal Você vai desenhar O seu pai Como seria o seu pai O ideal O que você colocaria Nele É você desenhar Ao seu gosto Nessa próxima questão Observe as imagens Indica o nome De cada momento Depois escreve Se a gente Me gusta Ou não gusta Usando as frases A mim me gusta Ou a mim não me gusta Aqui nós temos Esse primeiro aqui Nós temos Melocotón Que é pecelot Tá? Nós temos aqui Melocotón Nós temos aqui Fresa Que é morango Ou frutilha Tá? Pode ser também frutilha Nesse nome aqui Frutilha Ou fresa Nós temos aqui Manta Que é o espanhol Evolando Nós temos Sandia Que é a melocía E nós temos O aguacate Aguacate Que é o abacate Então Você já sabe Como é o nome das frutas Você agora vai botar O nome das frutas Na piqueira Linha Aí vai dizer Vai mudar a fase Me gusta Ou no me gusta Eu vou responder aqui por mim Você responde por você Primeiro O que nós temos aqui É Melocotón Melocotón A mi Não me gusta A mi não me gusta A mi não me gusta Mas se você gosta Você coloca a mi Me gusta Aqui nós temos La fresa A mi Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho A fresa Aqui nós temos Hermano A mi me gusta Também A mi me gusta Também Aqui nós temos La sandia La sandia A mi me gusta Eu quero só Eu quero a quem Eu quero a minha Eu quero a minha Eu quero a minha Eu quero a minha Ela vai pular A me Eu quero a minha izar Eu quero a minha Nessa próxima reação, você vai fazer da mesma forma com as verduras, certo? Você vai colocar o nome através do legume, verdura ou aqui dos outros alimentos e vai dizer se você gosta ou se você não gosta. Aí nós temos aqui berengena, berengena, lá dos esvaios, a decisão para vocês. Aqui nós temos espinata, aqui nós temos zanahúria, aqui nós temos maimis, que é milho, que me gusta muito. Aí agora os alimentos, nós temos chocolate, chocolate que se escreve da mesma forma que no português. Nós temos latata, esse aqui não é torta, esse ali são os pastéis, né? Mas quando você coloca tarta, tá certo também. E esse aqui é gozelado. Aí você vai responder da mesma forma. Lázaro, a lóia, a mim me gusta ou a mim não me gusta? É Marisa, a mim me gusta? É lespinata, a mim não me gusta? Berengena, a mim não me gusta? E aí você vai responder da mesma forma que a gente fez a questão anterior. Nesta próxima questão aqui, olha quais são os números. É, quantas, quantas e escritas nos alimentos que devemos amar. Siga a modelo, olha só. Tem aqui os números para vocês. Tem o número, descrita e tem o número mesmo. Para você cortar as imagens e responder quantas há. De acordo com esse primeiro exemplo, olha. Aqui tem umas umas beterrabas e a gente vai responder. Ai, onze, o número. Removatias, que é o nome do legume ou do fruto que estiver em cima. Então vamos responder esse aqui. O que é isso aqui? Manzanas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu olho na treze aqui, olha, treze, aí vou responder. Ai, treze, manzanas. Manzanas, que é maçã. Aqui nós temos o quê? Batatas ou patatas ou papas. Tudo está certo. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 sete, onze, quinze, quinze. Aí vamos responder. Aí vamos responder. Ai, quinze, papas. Ou patatas. Nessas aqui nós temos bananas. Vamos contar. Bananas pode ser. Bananas ou platas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Ó, doze. Não. Ai, doze. 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 Plátanos. Plátanos. Aqui nós temos o quê? Queço. Um, dois. Ai, doze. Queço. Aqui nós temos o quê? Moranos. Moranos, nós temos a sua cor que é frutinha ou fresa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, seis, sete, oito. Dez, onze, doze, sete, nove, quinze, dezesseis, sete, sete, oito, dezenove, vinte. comment é vinte? E assim que vocês vão responder essa questão. Nessa próxima questão aqui, olha o que vocês vão fazer. Nessa próxima questão, vamos a preparar um saboroso menu. Você vai preparar seu gosto que você colocaria em um menu argentino. Esse sabor é o sabor de argentino. Vamos ver aqui, de entrada, o que você colocar aqui de entrada? Um de ensalada, por exemplo. Um de ensalada. Ou pasteles, você coloca aqui. De uma ensalada, você coloca o que você vai fazer. Olha só. Uma ensalada de leituga, zandaúria, cenoura, zandaúria e tomada. Mas você coloca o que você quiser na sua sala. De prato principal, o que a gente colocaria? Vamos servir uma paella, que é um prato bem típico. Uma paella, o que mais? Uma carne. Agora, de poste. O que é de sobremesa? Poste é sobremesa. O que a gente serviria? Vamos servir, servir helado. Helado de frutilha ou de preta e chão largo. Olha aí. Sorvete de corante e chão largo. E de bebida, o que a gente serviria no nosso jardim? Por exemplo. Um. De. Naranja. Olha só. De naranja. A. Ou de limão. Ou de fresa. Ou de sangue. Ou de suco. Qual é? Gaseosas. Gaseosas. Que é refrigerante. E aí você coloca o que você preferir de bebidas. Assim, mais ou menos, você vai responder. Mas é ao seu gosto. Se você tiver feito diferente, não tem problema, tá? É o seu lugar. Agora, escute esse cenário. Você vai escutar o que o CD diz. De qual tipo de alimento ele está falando para você marcar. Na letra, já está falando de melão. 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 É aquilo aqui. Aqui é o mamão. Mamão. Então, aqui é melão. Mamão é papaya. Papaya. E esse que é melão. Escutem bem lá. Nesse aqui, a gente está falando de um pescado. Ou de um polho. Peixe. É pescado. E frango. É polho. A gente está falando de pescado. Então, você nasce. Na letra B. A gente está falando de leitura. Que é alface. A gente está falando de legumes. De outros leitura. Pepino. De couve. De pimentão. A gente está falando desses aqui, né? Na letra B. A gente está falando de dulces. Ou está falando de. De biscoitos. De. Baquetas. O que a gente está falando? De biscoitos, né? Então, você marca aqui embaixo. Nessa próxima questão. É só para você treinar a sua leitura. Você vai somente ler esse pimentão. Que a gente está escrevendo. Me não periqueta. Não me custa mais espinaca. É dole. É dole. Que me diga. Que grande. Que grande está. Embulido de bicho aplastado. Todo mundo sabe. Hacer de verdes de matemática. Se me gusta ler, Hace que los. Libros bonitos. Si há como bonita. Que me amas a carne. Las castanitas. Elas. Lástimaduras. A la pastiliana Dormir essa conta de oqueiro Então tá aqui E você vai ver Só pra você ver A sua pronúncia se está correta Vamos só treinar Nesta próxima questão Agora Nesta próxima questão Você vai preparar em casa Junto com a sua mamãe Se ela permitir Esse prato aqui Vamos preparar um recente saboroso Nós temos aqui a receita de guacamole Guacamole Quem já assistiu O meu mamado favorito Tem até um mexicano lá Que ele fala muito de guacamole Guacamole é uma receita Que parece supremo É feito de abacaxi Mas pimenta Não é tudo bom É único Mas é uma receita bem fácil de você fazer Se você quiser estar fazendo Pra experimentar em casa É bem fácil Não vai ao público É só misturar no grupo Vamos tentar Aqui a receita é direita Como é que você faz Nesta próxima questão Aqui A receita é da mesa E pelas Lugares adequados Seis alimentos Que a gente tem a maneira de apoio Olha Vai lá Para a maneira de apoio Você vai lá Tira a maneira de apoio E o prédio Aqui Os seis alimentos Tá Nesse segundo Completo O que você tem a maneira de aproximar Mas você deixa o nome E a gente Dos alimentos lá na frente Mamã A palha Leite Queço Manzana Pan 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 E aqui nós temos A feira Se escreve Dessa forma Aqui no português Na próxima questão Me gusta beber Me gusta beber Prefiro comer um bocadinho De queixo Olha Um pouco de queixo Aqui em cima Avançamos Nos frutas Nas frutas Em desayuno Desayuno É café da manhã Não é que a gente Tá dando café Ó Aqui ó Oito horas da manhã Com as frutas Então você liga Para cá E nós acabamos Vamos até aqui A nossa unidade Gente A gente vai Tirar aqui Os manjinhos Espero que tenham entendido Qualquer dúvida Pode tirar lá Do grupo Tchau Tchau Beijo Até a próxima Tchau